Para provar isso, cientistas da Universidade de Richmond estão se preparando para uma corrida como nenhuma outra. Os motoristas são do nosso grupo de ratos, já que os motoristas mais competentes são Sofia e Alitia. Sofia significa sabedoria e Alitia é verdade. Então, com verdade e sabedoria ao volante, quem pode perder? E é disso que se trata essa corrida. Elas foram treinadas individualmente e agora colocamos as duas juntas. Sofia está dirigindo o carro vermelho e Alitia o amarelo. Sofia dispara na frente! Alitia hesita. Pode ser sua derrota. A liderança aumenta. Sofia cruza a linha e conquista um grande prêmio! Uma árvore de petiscos carregada de comida. Não importa como você esteja, quando você vê um rato dirigindo um carro, é quase como ver um porco voando. Eu sei lá.